Eu vou ficar, e eu vou vencer, vencer. O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia, vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do biado que dizia que o sertão ia alacar. E o sertão vai vir a mar, dar no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai vir a mar, dar no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão.